Com um dos partidos que mais cresce em Pernambuco, o PSDB fez um grande ato para receber novos filiados em solenidade comandada pelo presidente nacional do partido, deputado federal Sérgio Guerra. Centenas de candidatos a prefeito e vereador assinaram suas fichas de ingresso na legenda, entre eles o jovem deputado estadual Daniel Coelho. Quero dar minha palavra de boa vida a Daniel e a todos que se pediu hoje. PSDB Pernambuco. O que pensa o futuro?